Segurizado, como eu disse, eu ia fazer um videozinho agora, vou fazer aí pra mandar pra vocês Vou falar um negócio aqui, ó Esse cone seco aqui, ó Bate muito bom da LG, subgrave, só que é... Sei lá, é um grave, mas pancada seca, assim Dei um subgrave, mas é meio diferente, assim Não é que nem os Philips, os GTR, sabe? Mas tem, dá um subgrave legal O que eu falei com um amigo, ontem eu falei com ele Ele, desde os 15 anos, ele monta som profissional Hoje ele tem uma empresa aqui, que ele bota som em festa Então eu falei pra ele, ó, eu comprei um som tal, tal, cone seco Daí eu queria saber o que muda nos aparelhos de som Tipo esse aqui, o Outfront é cone seco Mas dá um grave, subgrave legal Já os Panasonic são emborrachado, mas não tem, é seco Tipo o Max 250 que eu tive, seco, seco, seco O Shake 33 é emborrachado e é seco Ele disse, eu disse, isso é problema da saída do som Que não manda baixa frequência Ou é a característica do alto-falante Tipo esse X-Boom 9750 Eu notei assim que o alto-falante Ele tem um ponto neutro dele Ele só vai pro fundo da caixa Vocês até tem uns vídeos que eu fiz Ele só vai pro fundo Ele não vem pra frente Tipo o emborrachado, ele sai do ponto neutro Ele vai pro fundo da caixa e vem pra frente também E esse aqui do X-Boom só vai pra trás Eu perguntei pra ele, se eu botar um emborrachado Fica legal, é característica do alto-falante Não, ele disse, isso é característica dele ir pro fundo do alto-falante Se eu botar o alto-falante ele vai fazer diferente Ele disse assim, tenta botar um alto-falante emborrachado Aquele que é tipo uma espuma, tipo dos Panasonic Ele disse assim, o alto-falante que tu pegar E apertar ele na bobina E o alto-falante for macio Bem maciozinho, bem leve E o alto-falante ir lá mais pro fundo E bem levezinho Esse dá bastante super grave Que eu notei que tem no Philips 9200 Quanto mais duro o alto-falante for E pouco ele ir pro fundo Mais seco é Fazem o teste dele Ele disse assim pra mim experimentar Um alto-falante da Pioneer Ou selênio, né? Sem ser um emborrachado Aquele que é tipo uma Em vez de ser uma borracha É tipo uma espuma Né? Daí... Eu vou ver, quem sabe Daqui um ano ou dois anos Sem dar garantia Se não aparecer Menicice ilegal Eu tô pensando em trocar esses cones secos Aqui, botar os emborrachados Pra ver que grave dá Pedir emprestado um alto-falante Mas isso mais tarde Não quero abrir a caixa agora E estragar, sabe? Sabe mais tarde Porque as caixas são bonitas Então veio no alto-falante de vocês aí, ó Isso aí que eu vou fazer Tchau Tchau Tchau